Bárbara Parada recorda promessa feita aos seguidores revela, hei de pagar de outra maneira. Bárbara Parada deixou uma aposta com os seguidores nas redes sociais antes de entrar no Big Brother. Antes de entrar na casa do Big Brother, Bárbara Parada gravou um vídeo para a rede social TIKTOK em fazia uma aposta com os seguidores sobre a eventualidade de ter um relacionamento até ao final do ano. Se eu terminar 2022 a namorar, dou 5 euros toda a gente que der like aqui. Mas dou mesmo. Prometido, confessou na legenda do vídeo. Contudo, a jovem de Vila Nova de Gaia acabou por se apaixonar por Miguel Vicente e... em conversa com os jornalistas na tarde desta quinta-feira, dia 5 de janeiro. Acabou por recordar a promessa feita nas redes sociais. Estou a ignorar só. Não sei como vou resolver isso. Eu até antes de entrar no Big Brother fui ver o meu TIKTOK todo a ver se tinha alguma coisa que pudesse ser mais agressiva. Vi esse TIKTOK, deixei estar e pensei nunca na vida. Mas pronto, aconteceu. Não estava nos meus planos, começou por dizer. Vou ter de fazer uma conversa com os meus fãs acerca disso. Não sei como é que me vou justificar mas hei de pagar de outra maneira de certeza, admitiu ainda Bárbara Parada. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tchau.